Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do Sr. Henrique Eduardo Lira Alves. Sr. Alves, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, senhor. Eu vou advertir o senhor, apenas porque assim diz a lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Então, tem notícia que o senhor foi acusado num outro processo, e vou colocar apenas assim, se eventualmente foi feita alguma pergunta que o senhor entende que pode prejudicar a sua defesa, o senhor tem o direito de não responder daí, certo? Mas eu preciso que o senhor informe, certo? Ok, certo. Do seu lado é seu advogado, né? É, mas o advogado é o Dr. Ezequias. Perfeito. Qualquer coisa o senhor advogado também pode ali lhe avisar ou interceder. Dito isso, eu vou passar a palavra, então, ao defensor do senhor Eduardo Cunha, que rolou o senhor como testemunha. Obrigado. Senhor Henrique Alves, boa tarde. Meu nome é Marlos Arnes de Oliveira, eu sou um dos advogados do senhor Eduardo Cunha. Agradeço a sua presença. O senhor foi líder da bancada do PMDB em qual período? Antes eu quero dar boa tarde a você, o advogado, e também ao deputado Eduardo Cunha ao seu lado. Boa tarde. Eu fui líder do PMDB em um período de 2007 a 2012. O senhor foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em que ano? 2013 e 2014, para este bienio. Pois não. O senhor Eduardo Cunha foi eleito líder da bancada nesse mesmo período? O deputado Eduardo Cunha se elegeu líder em 2013 e se reelegeu em 2014. Quando o senhor assumiu a liderança no início do segundo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a bancada do PMDB tinha um histórico de confrontos e divisões? Sim, muito grande. Juntamente com a sua eleição de líder, passaram a existir três coordenações, uma no Rio de Janeiro, feita pelo deputado Eduardo Cunha, uma em Minas Gerais, feita pelo deputado Fernando Diniz, e uma no Centro-Oeste, coordenada pelo deputado Tadeu Filipelli. Essa informação é correta? Eram líderes naturais das maiores bancadas do PMDB. O Rio de Janeiro era maior, depois Minas Gerais, e o Centro-Oeste, pela sua proximidade, pela sua importância, eram líderes naturais das bancadas. E a sua sustentação enquanto líder da bancada se dava por essas coordenações e também pelo deputado Michel Temer, que era o presidente do PMDB? Também, mas é bom lembrar que eu fui eleito, o deputado Eduardo Cunha sabe, por aclamação a primeira vez, e assim também, por consequência, nas outras seis vezes, todas elas por unanimidade, por aclamação, com apoio de toda a bancada do meu partido. Correto. Para a sua eleição, foi acordado que o então líder Wilson Santiago seria candidato à primeira secretaria na chapa do deputado Arlindo Quinalha, candidato a presidente da Câmara em 2007? Olha, não foi um acordo, digamos, formal, porque a própria bancada lançou outro candidato. Houve duas candidaturas saídas, portanto, da bancada do PMDB, o Wilson Santiago e também o deputado Osmar Serragno, da bancada do PMDB, que inclusive derrotou o Wilson Santiago em votação de segundo turno. Então, não houve unanimidade à bancada em direção a esta ou aquela candidatura, tanto que se dividiram em duas candidaturas. Houve, ok, houve também o apoio ao deputado Arlindo Quinalha para ter o apoio a Michel Temer no bienio seguinte, em 2009, para a presidência da Câmara? As duas maiores bancadas, PMDB e PT, se revezavam, portanto, se alternavam no comando da casa, PMDB, depois do PT, nesse momento Arlindo Quinalha, e na próxima retornaria desse realizamento do PMDB. Isso aconteceu e, à época, foi indicado, por exemplo, Michel Temer, que se reelegeu. E é correto afirmar que nesse acordo das bancadas, coube a indicação do ministro Gedel Vieira Lima para o Ministério da Integração Nacional, do ministro Reino de Estefanes para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do ministro José Gomes Temporão para o Ministério da Saúde? Sim, foram nominados pelo PMDB a ocupar esse espaço no governo. Caberia nesse acordo também a indicação de alguns cargos de escalão inferior pela bancada do PMDB? Sim, naturalmente, o partido participando da base do governo. Ok. Coube às coordenações do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Centro-Oeste alguma indicação específica que o senhor tenha recordação? As bancadas, e estas, por serem maior de inclusive, tiveram o direito a fazer sugestões ao governo que passávamos a apoiar. E especificamente em relação à bancada mineira, ela indicou algum diretor da Petrobras? Indicou, sob a liderança do deputado Fernando Diniz, indicou-a para a diretoria internacional da Petrobras. O senhor conhece João Augusto Henriques? Sim, conhecia a época, quando foi ventilado o seu nome. É verdadeira a informação de que ele foi indicado para a diretoria internacional da Petrobras e teve seu nome vetado pelo governo? Sim. O senhor tem conhecimento da razão desse veto? Não, desconheço. Ele tendo sido vetado, é de conhecimento público, que foi indicado o senhor Jorge Zelada. Ele teve uma indicação apenas para a diretoria internacional da Petrobras, ou ele foi indicado também para outras diretorias da empresa? Não, para a diretoria internacional da Petrobras, que é o espaço que coube ao PMDB sugerir nomes. Ok. A interlocução com o governo para essas nomeações era feita pelo senhor? No que cabia a bancada da Câmara, era meu dever exercer esse papel. O então presidente do PMDB, Michel Temer, também participava dessas interlocuções? Não, Michel, presidente do partido, ele não entrava, não passava o dia a dia da bancada da Câmara. Tinha a bancada do Senado, tinha a bancada da Câmara, ele não participava desse dia a dia da bancada da Câmara. Nessa questão da interlocução, que era seu dever, como o senhor respondeu, com quem o senhor falava no governo? Com quem se dava essa interlocução? Com vários ministros, com vários ministros do governo, com o líder do governo, o senhor José Múcio, à época, era meu dever das tratativas de interesse da bancada, tratar com o governo que nós apoiávamos. O senhor José Múcio ocupava qual função nessa época? Especificamente... Liderança do governo. Liderança do governo na Câmara. Ele teve um papel importante na indicação, na nomeação do senhor Jorge Zelada? Não, não sei se teve esse papel importante, apenas ele participava dos assuntos muito mais de interesse de votações, de discussões de matérias, no plenário da Câmara dos Deputados. Ok. Neste processo, há um colaborador, chamado Eduardo Musa, que afirmou, como o senhor também colocou, que o Jorge Zelada foi indicado pela bancada mineira do PMDB, o senhor disse que pelo Fernando Diniz. Mas esse colaborador diz que a palavra final foi do senhor Eduardo Cunha. Isso é verdade? Nem final, nem inicial. O deputado Eduardo Cunha não teve nenhuma participação na indicação do Dr. Zelada para a diretoria internacional da Petrobras. Essa relação entre as bancadas, o senhor tem conhecimento se o deputado Eduardo Cunha interferia nas outras coordenações das bancadas? Absolutamente. Cada bancada tinha os nomes a indicar, tinha os seus interesses legítimos parlamentares a defender. Era um respeito de bancadas a bancada. O senhor indicou a direção do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, denominado DENOX? Indiquei o nome do PMDB do Rio Grande do Norte. O senhor sabe se o deputado Eduardo Cunha, de alguma forma, interferia em assuntos relacionados a Petrobras? Não, nunca soube. Faz parte do processo uma matéria do Globo, jornal O Globo, que foi publicado em 26 de setembro de 2007, noticiando que o senhor e o presidente do PMDB, Michel Temer, foram chamados no Planalto para uma reunião com o ministro Valfrido dos Mares Guia para conversar sobre a nomeação da senhora Maria das Graças Foster para a diretoria de gás da Petrobras e do senhor José Eduardo Dutra para a presidência da BR. A notícia dá conta de que gerou a expressão que ela usou. Foi um mal-estar, um desconforto. O senhor confirma essa reunião, essa notícia? Olha, eu me reunia sistematicamente com vários ministros de governo, é meu dever como líder da bancada, discutir e encaminhar os assuntos da bancada na Câmara dos Deputados. E, naturalmente, esta pauta de indicação do PT, da Maria Foster ou outros nomes, não cabia ao PMDB discutir. Portanto, essa reunião específica com esse tema, não me recorde, porque não cabia ao PMDB discutir indicações do PT, e sim, lutar democratamente e respeitosamente pelas suas sugestões ao governo. Trata-se de uma indicação de pessoas do PT e não de pessoas do PMDB? É isso que o senhor está colocando para nós? É, nunca vi ao PMDB discutir a pauta do PT, das suas indicações, e respeitávamos e esperávamos que respeitassem também as notas. Em relação ao deputado Fernando Diniz, o senhor tem conhecimento da relação de proximidade que existia entre o senhor Eduardo Cunha e o senhor Fernando Diniz? Tenho, eles eram grandes amigos. Ao longo do tempo, no convívio na casa, eles fizeram realmente uma grande amizade. O senhor ouviu falar que o deputado Fernando Diniz possuía uma aplicação considerável no exterior, e que este fundo onde o dinheiro estava aplicado quebrou? Não. O senhor tem conhecimento de um imóvel em Brasília, no Lago Sul, de propriedade do senhor Fernando Diniz? Não. Já encerrando, o senhor tem conhecimento sobre a negociação do campo de petróleo de Benin, e de eventual participação do senhor Eduardo Cunha nessa negociação? Não, nunca soube, nunca ouvi falar. Só uma notícia. Uma questão, vou retomar apenas uma questão relacionada a essa reunião que houve no Planalto, dessa situação do PT e do PMDB que o senhor relatou. O resultado dessa reunião, após essa discussão, foi a nomeação do senhor Jorge Zelada para a Petrobras? Não, eu não poderia dizer, não me recordo o detalhe que resultou nisso, mas a vindicação do PMDB para esse espaço, respeitosamente, e era o meu dever como líder, argumentar, discutir, procurar que acontecesse realmente. Não detalhadamente, nesta reunião, tem a saída, até porque foi um processo que passou para a Petrobras, para o seu conselho, para a sua diretoria, foi uma tramitação longa, e eu defendi como líder da bancada do PMDB, como era o meu dever. Deputado Henrique Alves, a defesa agradece a sua presença, cumprimenta a vossa excelência e seu advogado. Obrigado, excelência, eram essas as perguntas. Certo, o Ministério Público tem uma pergunta. Eu quero para os mentais, está vendo? Ah, só um pouquinho... Eu quero para... Oi? Sim? O senhor pode agradecer. Não, cumprimentar também, mais uma vez, o advogado e o deputado Eduardo Cunha presentes. Por favor, nisso. Ah, perfeito. Nós ainda continuamos aqui, o Ministério Público tem indagações? Sim, silêncio. Boa tarde, senhor Henrique Alves, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O senhor ex-deputado Eduardo Cunha, ele tinha alguma influência dentro da bancada da Câmara do PMDB? Eduardo Cunha era um líder, coordenador da maior bancada do PMDB na época, que era a bancada do Rio de Janeiro. E a questão do João Henrique, o senhor Eduardo Cunha conhecia, sabia dessa indicação do João Henrique para a diretoria da Petrobras? Não, foi ventilado o nome dele, depois nós soubemos que ele não tinha sido aprovado. Puro e simplesmente isto. Sim, mas isso era de conhecimento do ex-deputado Eduardo Cunha? Como é? Esse fato era de conhecimento do ex-deputado Eduardo Cunha? A nomeação e rejeição... Não, o nome de Henrique, João Augusto Henrique. Não especificamente do deputado Eduardo Cunha. O deputado Fernando Diniz foi quem fez a sugestão, esta primeira e depois da segunda, e a bancada tomou conhecimento do insucesso da primeira e depois do erro da segunda. E o senhor João Augusto Henrique conhecia o ex-deputado Eduardo Cunha? O João Henrique foi conhecido à época, por mim principalmente, quando o senhor não foi ventilado para ser diretor da Petrobras, apenas isso. O deputado Eduardo Cunha deve ter conhecido à época também, quando ele se tornou indicado, o PMDB e a bancada, portanto, tomou conhecimento da sua indicação. Sem mais, silêncio, obrigado. Certo, o juízo não tem questões serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Henrique Eduardo Lira Alves. Pode ter uma pegada.